E aí galera, beleza? Meu nome é Adriano Gomes, sou especialista de produtos da Edifier e hoje vou mostrar como é que se troca as almofadas do W600, W800 4.0 e o W800 Plus. Vou começar pelo W600, que é o mesmo encaixe do W800 4.0, beleza? Então, um já vai valer para o outro, porque são cores diferentes, mas as almofadas têm o mesmo encaixe. Eu seguro nessa parte lateral, e eu vou tirar que é de presilha, tá? Eu coloco um pouquinho de força, não precisa ficar com medo quando você for tirar, faz um pouco de barulho. Vou mostrar aqui, que essa parte é a parte dos encaixes das presilhas. E aqui, você pode observar que são as presilhas do fone. Então, é muito fácil de tirar e fácil de colocar. Eu vejo mais ou menos onde é que estão as alturas, né? Tanto laterais, como a de baixo e a de cima. Depois, eu encaixo de volta. Vou mostrar um pouquinho, em diagonal assim, só para você ver. Eu coloco mais ou menos na altura e pressiono dos lados e em cima. Vou pressionar dos lados, ó. Ó, pressionei dos lados e pressionei na parte de cima e de baixo. É muito fácil a sua troca. Já o do W800 4.0, que é um fone nosso mais antigo, para você que já tem ele um tempo, o encaixe dele já é de borracha. Então, opa, é esse fone aqui. O encaixe dele já é de borracha. Então, ele não tem presilhas. Então, nesse caso, eu vou só... Ó, pode ver, ó. Que só de eu puxar um pouquinho na lateral, ele começa... É bem fácil. Isso aí. Ó, é meio elástico, né? Você pode perceber que nessa parte que é de metal, do lado tem uma borda preta. Quando eu for encaixar, eu coloco a parte emborrachada, eu vou colocando no vão. É um vão entre a borda preta e esse encaixe de metal, nessa parte de metal, ó. Vou colocar aqui nesse vão. Esse daqui é um pouquinho mais difícil de colocar, mas não é nada assim extremo, ó. Vou colocar na parte de cima. A parte de cima aqui. Eu coloco, aí eu já seguro e vou colocando nas suas bordas, ó. Vou puxando, colocando com uma mão e puxando com a outra. Ó, coloco, ó, seguro e vou encaixando mesmo nas bordas. Você pode puxar com um pouquinho de força aqui. Não vai arrebentar, não vai estourar. É bem tranquilo. Coloquei. Eu dou uma rodada assim, ó. Só pra ver se tá encaixado. Que mesmo o outro que tá encaixado, ele roda também, ó. Mas se eu puxar, ele é fácil de retirar. Beleza? Aqui vão a troca das almofadas do W600, que é igual do W800 Plus. E do fone nosso, que é o W800 4.0. Beleza? É isso aí. Grande abraço. E do fone nosso. Obrigado.